E agora vamos a uma série de dicas que muitos músicos acham fascinante esse assunto Arpejos Vale dizer que eu estou com um violão na mão E se você é baixista ou guitarrista, não precisa pular o vídeo Porque às vezes tem um site valioso para você aqui E serve para qualquer instrumento de corda, tá? Vamos lá, como fazer arpejo extenso no braço De uma forma muito simples Um mesmo desenho de mão, essa abertura de dois tons Vamos chamá-la de abertura maior, já que depois eu vou te dar exemplos com a abertura menor Essa está mais alongada, né? Você guarda essas casas aqui, já que eu estou exemplificando em Fá Casa 1, 3, 3, 5, 6 e 8 1, 3, 3, 5, 6 e 8 E só repete a abertura E você tem o arpejo longo para esse tipo de acorde Simples, né?